Tendo disto isso, cuspiu na terra, e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem, cego, com a lama. Verso 7, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, portanto, ele foi no seu caminho, e lavou-se, e voltou vendo. Você pode repetir comigo, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, fala, Siloé, fala para alguém que está do teu lado, Siloé, fala para alguém que está atrás de você, Siloé, senta, dando glória a Deus. Gente, olha para mim, desde o Éden, éramos condenados ao inferno, pelo pecado do homem, pela queda do homem, éramos condenados à morte eterna. No capítulo de número 6, ainda do livro do Gênesis, após o homem quebrar o limite, que Deus o pôs no Éden, após o homem pecar, após o homem cair, está escrito na Bíblia, que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Dito isto, no seu capítulo de número 7, Deus, ele vai ter um diálogo com o Noé, você conhece a história melhor do que eu. A terra está tomada por muito pecado, a terra está tomada por maldade, coisas ruins vêm acontecendo, o homem tem feito a vontade da carne e deixado de viver a plena vontade de Deus. Deus, ele vem trabalhando com o homem, fazendo milagres, respondendo a oração do homem, mas mesmo assim, o homem não faz aquilo que é bom aos olhos de Deus. Se nós formos ler o Antigo Testamento, nós vamos observar que existem três etapas. A primeira, o pecado, o arrependimento e a graça. O homem, ele vive nesses três estágios, pecado, arrependimento e graça. Parece um ciclo vicioso. Se você ler Ezequiel, você vai ver diversos textos que mostram que o homem peca, se arrepende e Deus, ele vem com a resposta para levantar o homem novamente. Com isso, com isso, Hernandes Dias Lopes, que é um dos historiadores que eu amo ler, ele fala que o homem, ele é comparado com o elevador, que uma hora está em cima e outra hora está embaixo. Porque, na realidade, o que o povo tinha dificuldade não era no arrependimento. Na realidade, o que o povo tinha dificuldade era em cumprir a lei. A dificuldade do povo era essa. Até se arrependiam, mas, infelizmente, voltavam a fazer tudo novamente. Com isso, Jesus, Jesus, ele é enviado pelo Pai. Jesus, ele é enviado pelo nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo. Nosso pastor Jael falou isso aqui, na ceia passada, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por amor de nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha a ter vida eterna. Jesus, quando ele entra em cena, Jesus, ele é tão diferente, mas tão diferente, que ele vem andando na contramão do mundo. Jesus, ele vem desfazendo todas as obras de Satanás. Aquilo que a lei não conseguia fazer você acessar, a graça fazia. Aquilo que a lei não te permitia acessar, a graça fazia. Jesus sabia que o problema não era o arrependimento, mas sim em cumprir a lei. Jesus, quando ele vem, ele não quer saber a cor do seu cabelo. Ele não quer saber se o seu cabelo é amarelo, se é vermelho, se é rosa, se é azul, se é roxo, se é laranja. Jesus não quer saber se é black, se é liso, se é enrolado, se é trançado. Jesus, ele não quer saber quantos milhões você tem na sua conta do Santander. Jesus não quer saber quantos bilhões você tem na sua conta do Bradesco. E o que Jesus quer saber? Quem vai negar a si mesmo, tomar a tua cruz e o seguir. É essa palavra que Jesus prega. Jesus não prega uma palavra muito enfeitada, não. Pelo contrário, Jesus quando ele vem pregando, ele vem pregando por parábolas. De uma maneira mais fácil com que o povo pudesse entender. Quando ele estava entre os doutores, ele falava como doutor. Mas quando estava entre ovelhas, ele pregava como pastor. Jesus é muito diferente, enquanto os muitos, muitos, muitos viviam por escala social. Não, eu ando com fulano porque fulano tem. Não, eu ando com fulano porque fulano faz. Jesus é diferente. O Jesus que João apresenta, é o Jesus que ama de maneira incondicional. Não importa a maneira que você está. Não importa o jeito que você está vivendo no momento. O que importa, quem é você. Jesus, ele não te olha por fora. Jesus, ele te olha por dentro. Enquanto o homem, ele vai te julgar pelo seu valor na conta bancária. Enquanto o homem vai te julgar pelo número de seguidores que você tem. Enquanto o homem vai te julgar, talvez pela sua popularidade. Jesus é diferente. Não. Jesus, ele se assenta com o pobre. Jesus, ele se assenta com quem roubava. Jesus, ele se assenta com quem mentia. Jesus, ele não. Jesus, ele entrou na casa de um publicano. Jesus, ele se assentou com uma mulher samaritana. Jesus, ele é diferente. Jesus vai aonde ninguém quer ir. Porque a graça é assim. A graça alcança aquilo que ninguém pode alcançar. Eu preciso liberar isso aqui. Porque a graça é a favor imerecível. Você não merecia, mas a graça te alcançou. Uma mão levantou, vou liberar de novo. Você não merecia, mas a graça te alcançou. Eu estou pregando para você. Olha para mim. Eu estou pregando para você que quando a graça te alcançou. Tu estava perdido no mundão. Eu estou pregando para você que quando a graça te alcançou. Você estava perdido na cachaça. Eu estou pregando para você que quando a graça te alcançou. Tu estava viciado em maconha. Tu estava viciado em cocaína. Eu estou pregando para você que quando a graça te alcançou. Tu amava um forró. Tu amava um pagode. Tu amava um baile funk. Até a tua família te abandonou. Mas Deus não. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta. O Senhor se amanacia. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Fala a graça não se esqueceu de você. Fala a graça não te abandona. Fala a graça não se esqueceu de você. Fala a graça não se esqueceu de você. Fala a graça não se esqueceu de você. Quando Jesus vem? Jesus vem para desfazer as obras do maligno. João 3, verso de número 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Ele se manifestou. Foi para isso que Ele se manifestou. Nós estamos na segunda-feira profética. Cujo tema é quebra da maldição. E eu sinto Deus aqui nessa palavra. João capítulo de número 9. Quando nós vamos ler o capítulo de número 9. Nós vamos ver que Jesus, 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 Ele está em nenhum caminho. Jesus no capítulo de número 8. Ele está de frente ao templo. Quando vão pegar uma mulher que é pega em adutério. Olha para mim para você entender o que a lei faz e o que a graça faz. Uma mulher é pega em adutério. E está escrito na lei. Olha para mim. Está escrito na lei. Está escrito na lei que ela tem que morrer apedrejada. Homens conhecedores da Torá vão pegar essa mulher. Vão apresentar até Jesus. Está escrito na Bíblia que Jesus está escrevendo no chão. Escrevendo no chão Jesus estava. Escrevendo no chão Jesus ficou. Quando essa mulher é pega. Homens conhecedores da Torá apresentam ela para Jesus e falam. Mestre, essa mulher foi pega em adutério. E está escrito na lei que ela tem que morrer apedrejada. A lei está dizendo. Não sou eu, Jesus. Vamos ver agora o que Jesus vai falar. Só que olha o que está acontecendo aqui, Lucão. Trouxeram só a mulher. E quem pecou com ela? Cadê, Brito? Quando Jesus está escrevendo no chão. Jesus está respondendo para eles. Ué. Por que não trouxeram quem pecou com ela? Mas só trouxeram ela. Porque provavelmente. Quem caiu com ela. Era um daqueles homens que estavam ali sacerdotes do tempo. Aí Jesus libera uma palavra. Quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. Eu imagino naquele momento as pedras caindo no chão. Um saindo por aqui. Outro saindo por ali. E das palavras do Wallace eu faço as minhas palavras. Pedra é para gigante. Para crente que precisa é mão estendida. A gente olha para mim aqui. A gente não precisa parar. Com essa síndrome. Essas pessoas que levaram essa mulher até Jesus. São pessoas que pecam. Mas gostam de apresentar o pecado dos outros. Para esconder o seu próprio pecado. É. Uma mão levantou. Vou liberar de novo. É gente que está acostumado a pecar. Está acostumado a errar. Mas ama fazer fofoca da vida dos outros. Para esconder o seu próprio pecado. Assim te diz o Senhor na minha boca. Assim te diz Deus a decep. Quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. Você não é melhor do que ninguém. Você não é maior do que alguém. Você precisa aprender. A estender a mão. É muita gente criticando. Olha para mim. Cutuca alguém que está do teu lado. Assim me ajuda a pregar. Que eu estou sentindo ele aqui. Isso. Cutuca alguém que está do teu lado. E fala antes. Você não der um glória. Tu pisa no pé dele. Fala antes. De você tirar. A trave do olho de alguém. Não. Melhor. Antes. Fala antes. De você tirar. O cisco do olho de alguém. Arranca a trave do teu olho primeiro. Arranca a trave do teu olho primeiro. Aleluia. Quantos podem levantar a mão. Para adorar a Deus. Olha para mim. Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. É a palavra do Senhor. No capítulo do número 8. Verso do número 32. Ele falando. Com aqueles homens que estavam ali. E conhecereis a verdade. E a verdade. Vos. Libertará. Na realidade. Vocês são cativos. Na realidade. Vocês acham que vocês são livres. Mas vocês estão escravos do pecado. Estão cativos. E vocês precisam conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eles começam a debater com Jesus. Debater com Jesus. Debater com Jesus. Até o momento. Que eles começam a falar de Abraão. Meu pai Abraão. Meu pai Abraão. Jesus. Eu. Parece que Jesus se enfadiga. Se você leuteus. Parece que Jesus se enfadiga. Jesus fala. Você é. Quer saber? Antes que Abraão viesse. Eu sou. Antes que ele viesse. Eu sou. Vocês estão falando de Abraão. Mas eu sou. Antes de Abraão. Isaías falou. Ainda antes que houvesse dia. Eu sou. E não há ninguém. Que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá. Quando Jesus está no caminho. Ele vai bater de frente. E eu já vou encerrar. Com o menino que é cego de nascença. Vamos começar a perguntar aos discípulos. Olha para mim. Mestre. Quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Porque infelizmente a gente tem mania. De olhar para o erro de alguém. E querer achar um pecado. Só que tem coisas que acontecem. Para que a glória de Deus. Uh. Possa se manifestar. Jesus está olhando para eles. Está falando. Para. Ninguém pegou. Ninguém errou. Ninguém caiu. Isso aí é para o nome do Senhor ser glorificado. Eu não sei quem vai pegar. Mas tem portas fechadas. Aqui não é derivada de um erro. Tem coisas que acontecem no decorrer da caminhada. Que não são consequências de um erro. Assim diz Deus na minha boca. Essa dificuldade. É para o nome do Senhor ser glorificado. Uma mão levantou ali atrás. Eu preciso liberar isso aqui. Aguenta mais um pouco. Espera mais um pouco. Porque no final. Tu vai dar conto de ação de graça. Ai, ai, ai. Eu preciso liberar isso aqui. Eu preciso liberar isso aqui. Vai ter gente aqui. Que vai mandar mensagem no grupo. E vai falar. Está sabendo não? Está sabendo o que? Deus entrou na casa de fulana. E transformou tudo de uma hora para outra. Ninguém pecou. Ninguém pecou. Ninguém errou. Só aconteceu. Eu fui acometido de uma enfermidade. E quando eu fui acometido dessa enfermidade. Que eu achava que era gastrite. Mas não era. Estava com refluxo excessivo. Meu pH estava a 28. O pH normal de uma pessoa é 7. Irmão. Antes. De eu ser acometido disso. Eu estava orando muito. Estava vigiando muito. Estava lendo muito. Quando isso aconteceu. Eu não sabia o porquê. E eu falei. Meu Deus. Por que disso tudo na minha vida? Eu mandei uma mensagem para minha irmã. E falei. Tamara. Se eu estivesse. Pecando. Eu até entenderia. Que era a mão de Deus. Querendo me trazer para o centro da vontade dele. Mas eu não fiz nada para isso estar acontecendo. Por que que isso está acontecendo comigo? A minha irmã em poucas palavras falou. Fica tranquilo Tiago. Porque isso aí. É a mão de Deus. Para que o nome dele. Possa ser glorificado na tua vida. Você precisa ter um testemunho. Só o pastor Jael pegou. Meu Deus do céu. Pastor Eliseu pegou também. Eu vou liberar. Você precisa ter um testemunho. Essa dificuldade que você está passando. Não é por conta do pecado. Essa dificuldade que você está passando. Não é por conta de um erro. É Deus falando. Fica tranquilo. Isso aí é teu testemunho de vitória. Que você vai contar. Eu estou pregando para você. Que não entende porque que a tua casa está de cabeça para baixo. A porta está fechada. A doença está batendo no teu lado. Assim te diz o Senhor. Tu vai dar culto de ação de graça. É testemunho. É testemunho. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Me ajuda. Fala fica tranquilo. Fala fica tranquilo. Salmo 30 verso de número 5. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria. Ela vem pelo amanhã. Quem tem mão para levantar levanta. Quem tem boca para dar glória. É da glória. É quebra da maldição. E eu já quero dar uma ordem para o diabo. Pode pegar a tua bagagem. Me bater em retirada. Porque eu vou dar meu testemunho. Ninguém pecou. Ninguém pecou. Ninguém pecou. Ninguém pecou. Quando Jesus. Ele se aproxima do menino. Ele cospe no chão. Faz um lodo. Passa nas vistas do menino. E fala com ele. Vai até Siloé. E se lava no tanque. Significado de Siloé. Enviado. Segundo os historiadores. O tanque de Siloé era remetente a um reservatório feito. Na época de Ezequias. Aonde ele fez túneis. Que dava no rio de Gion. E alimentavam a cidade. No tempo em que a mesma. Era cercada. Pelos assírios. Siloé. Também. É marcada. Por uma. Tragédia. Fala comigo. Tragédia. Fala mais alto. Tragédia. Olha o que acontece. Uma torre. Desaba em Siloé. Matando 18 homens. Marcando a cidade com uma tragédia. Base bíblica. Lucas. 13. Verso de número 4. Ou aqueles 18. Sobre. Os quais. Caiu a torre de Siloé. Pensais. Que foram. Maiores. Pecadores. De Jerusalém. Siloé. Está sendo marcado por uma tragédia. Isaías 8. Verso de número 5. Quem está testemunhando sobre Siloé. É Deus. Não sou eu. Nem os historiadores. Isaías 8. 5. O Senhor. Também me falou. Novamente. Dizendo. Visto que o povo. Tem. Rejeitado. As águas. De Siloé. É o Senhor. Que está falando. Olha o que. Que está acontecendo. Siloé. Foi marcado. Por uma tragédia. Siloé. David. Foi marcado. Por morte. Sangue. Eu imagino. Eu imagino. Quando alguém. Fala de Siloé. Alguém diz. Vou lá nada. Porque Siloé. Tem morte. Não vou. Porque Siloé. Tem morte. O lugar. Que foi canal de bênção. Agora. É um lugar. Marcado. Por uma. Tragédia. Um lugar. Que foi um canal. De vida. Agora. É conhecido. Como. Um lugar. De morte. Aí. O que. Que está acontecendo. Aqui. Jesus. Está olhando. Para o menino. E está falando. Para ele. Vai até o tanque. Até a cidade. Qual é o exemplo. Que eu posso dar. Para você entender. Melhor. O meu pastor. Ele. Para a honra e glória. Do Senhor. Tem viajado. Bastante. E aconteceu. Uma tragédia. Por esses dias. Um avião. Caiu. Sentado. No salão. O meu pastor. O meu pastor. Falou comigo. Meu filho. Se eu tiver. Que viajar. Nessa companhia. Eu não viajo mais. Se eu tiver. Que andar. Nesse avião. Eu não ando mais. Porque essa companhia. Foi marcada. Por uma. Tragédia. Essa companhia. Foi marcada. Por mortes. Era mais ou menos. Isso. Que acontecia. Com a cidade. De Siloé. Deu para entender. Pastor. Tá. Entendeu. Deus está te guardando. Fica tranquilo. Era mais ou menos. Isso. Que acontecia. Com a cidade. De Siloé. Aí. Eu fiquei. Me perguntando. Se Deus. Tem poder. De liberar. Uma palavra. Daqui. E curar. O servo. De um citurião. Lá na casa dele. Ou por que. Que Deus. Não olha. Para o menino. E fala. Volta a enxergar. Ou então. Olha para ele. E fala. Enxerga. Meu filho. Ou então. Olha para ele. E fala. Abre seus olhos. Vê. Por que. Que Deus. Não libera. Essa palavra. Porque. A ideia. De Jesus. Não era. Só curar o menino. A ideia. De Jesus. Era. Curar o menino. E quebrar. A maldição. Em Siloé. Ai meu Deus. Eu preciso. Levantar. Isso aqui. Eu preciso. Liberar. Essa palavra. Para quem. Tem mão. Para levantar. E boca. Para dar glória. Aquilo. O que Deus. Vai fazer. Na tua vida. Não vai. Só libertar. Você. Mas vai. Quebrar. Uma maldição. Na tua casa. Vai. Alguém. Levantou. A mão. Ali. Eu preciso. Liberar. Assim. Diz. Deus. Da minha boca. Eu estou. Pregando. Para você. Que está. Marcado. Por uma. Tragédia. Eu estou. Pegando. Para você. Que é. Marcado. Por algo. Que aconteceu. Na tua. Infância. Às vezes. Você não consegue. Dormir. Mais. Não consegue. Se alimentar. Ansiedade. Tomou. Conta. No teu coração. Ansiedade. Tomou. Conta. Na tua. Mente. A síndrome. Do pânico. Não deixa. Você. Viver. Assim. Diz. Deus. Da minha boca. Toda. Maldição. Hereditária. Está. Sendo. Quebrada. Hoje. Está. Sendo. Quebrada. Hoje. Me ajuda. A pregar. Me ajuda. A pregar. Pega. Na mão. De alguém. Pega. Na mão. De alguém. Fala para ele assim. Fala para ele assim. O que para o homem é maldição. Fala. O que para o homem é maldição. Para Jesus é livramento. Eu não sei se você acredita. Mas eu estou vendo um tanque no meio da decep. Que está sendo alimentado pelas águas. Que descem do trono de Deus. E assim diz ele na minha boca. É tempo de mergulhar nas águas do livramento. É tempo de mergulhar nas águas do livramento. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar maldição na tua casa. Vai quebrar maldição na tua mente. Vai quebrar maldição na tua vida. Vai quebrar maldição na tua rua. Vai quebrar. Eu estou sentindo meu amigo aqui Eu preciso me banhar com essas águas Desse telemite Tem uma irmã pegando tudo ali Meu Deus Eu preciso me banhar com essas águas Desse rio Eu preciso me purificar com essas águas Desse rio Tem alguém pensando que é pra morte Assim diz Deus Eu cancelo o funeral E faço milagre na tua vida Eu cancelo o funeral E faço milagre Na tua vida Eu preciso liberar isso aqui E algumas pessoas vão pegar isso aqui de pé A glória da segunda casa Siloé Eu estou pregando pra Siloé A glória da segunda casa Vai ser maior Bata na mão de duas pessoas E fala pra ele O que pro homem é tragédia Pra Deus é cenário de bênção O que pro homem é tragédia Pra Deus é cenário de bênção Ele vai mudar tudo na tua casa Ele vai mudar tudo no teu casamento Ele vai mudar tudo nessa igreja Ele vai mudar Meu pastor O rapaz vai cego E volta enxergando Vai devendo Vai caído Vai caído Os homens que estavam ali Falam Quem é esse? Será que é ele? Mas estava mendigando ontem Estava caído ontem Quem é esse? Mas estava prostrado ontem Quem é esse? Vão começar a se perguntar Quem é você Depois desse culto? Porque quando a maldição é quebrada Parece que as coisas Ficam mais leves Te viam no culto Toda travada De perna cruzada Braço cruzado Cara fechada Igual uma encruzilhada Mas depois que a maldição É quebrada Parece que tu se liberta Ai meu Deus Parece que alguma coisa acontece Tu levanta a mão aqui Dá um glória ali Dá um aleluia ali Ai alguém vai falar O que aconteceu com ela? Por que parece que ela está diferente? Parece que ele está diferente Tu vai falar Não, é simples Jesus passou por mim E a maldição foi quebrada Jesus passou por mim E a maldição foi quebrada Olha para alguém que está do teu lado E fala Fica tranquilo Porque a maldição A partir de hoje Está sendo quebrada Tu vai voltar a marchar Tu vai voltar a rodar Tu vai voltar a profetizar Tu vai voltar a dar glória Porque a maldição Foi quebrada Tão preocupado Fechei a Bíblia Tão preocupado Porque Jesus operou no sábado Não Sábado é dia de descanso Só que Jesus é maior do que o sábado Porque eles entendiam que o descanso Não, sábado é para o descanso Aí eles descansavam o corpo Mas a mente estava doente Eles descansavam o corpo E a alma estava doente Aí Jesus vem Eu sou maior do que o sábado Porque o sábado só descansa teu corpo Mas eu não Eu curo você E curo a tua mente também Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos Ele é maior do que o sábado Ele é acima do sábado Eu estou pregando para você Que Jesus tem algo novo Para fazer na tua história Eu estou pregando para você Que está cansado Eu estou pregando para você Que está fadigado Está pendurando as arpas no salgueiro E está falando Eu não canto mais Eu não prego mais Eu não boto mais o pé na igreja Lá não dá para mim Eu já tentei de todas as maneiras É, eu estou pregando para você Que eu falo Essa semana ainda Eu vou entregar minha carteirinha Eu não quero mais liderar Eu não quero mais ser da igreja Eu estou pregando para você Que já está até marcando Para sair com um grupinho de enviado Eu estou pregando para você Que está marcando De sair com aquela tua amiga Que ama ir para a balada Assim diz Deus na minha boca Eu cheguei para trazer alívio Para tua alma Eu cheguei para trazer refrigério Para tua alma Fala para alguém que está ao teu lado Aguenta mais um pouco Fala Suporta mais um pouco Fala Está difícil Mas ele vai resolver as coisas Fala Está difícil Mas ele vai resolver as coisas Marley Está complicado Mas ele vai resolver as coisas Está difícil Caique Mas ele vai resolver as coisas Ele levanta tua cabeça Sacode essa poeira Porque quem vai perder é Satanás Deus vai levantar alguém Para viver algo inédito Eles começam a discutir Eu encerro adoro Eles começam a discutir falando Eu nunca vi Nada parecido Desde o princípio Eu nunca vi Nem na época do nosso pai Moisés Nada parecido acontecer Encerrei agora Nunca vi Ó Com o pai Moisés Eu vi água sair da rocha Com o pai Moisés Eu vi pão caindo do céu Com o pai Moisés Eu vi cordonizes voando Da altura da mão de um homem Com o pai Moisés Eu vi coluna de fogo Eu vi nuvem de dia Eu vi o mar se abrindo Mas isso que está acontecendo Eu nunca vi Isso descendo Nem no princípio Nunca aconteceu Eu vou liberar bem devagar Tu pega se você quiser Uma mão já levantou Aquilo que vai acontecer na tua vida É inédito Ninguém viu Ninguém ouviu Desde o princípio Nunca aconteceu Aquilo que Deus vai fazer Na tua vida É inédito É inédito Eu estou pregando Eu estou pregando para a Decep Eu estou pregando para a Decep Aquilo que ele vai fazer na tua vida Não passou na Globo Não vale a pena ver de novo Não, 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 não Aquilo que ele vai fazer na tua vida Não tem na Netflix Não tem no Google Aquilo que ele vai fazer na tua vida É inédito Eu quero liberar uma palavra para você Eu quero liberar uma profecia para a tua casa Se prepara Porque o que você não viveu Em janeiro O que você não viveu Em fevereiro O que você não viveu em março O que você não viveu em abril, maio Junho, julho O que você não viveu em setembro Se prepara Porque o mês de outubro É o mês do inédito de Deus Acontecer na tua casa O mês de outubro É o mês do inédito de Deus Acontecer no teu casamento Vai ser tudo novo Vai ser diferente Vai ser inédito Quem pode levantar a mão E receber essa palavra No final dessa mensagem Eu quero conhecer você Que ouviu essa palavra Que ouviu essa mensagem Está sentado no teu banco Refletindo E entende que é necessário Você tomar uma atitude hoje Porque parece que uma maldição Tem te assolado Desde a sua infância Parece que uma maldição Tem te assolado Desde o ventre da sua mãe Parece que liberaram Uma palavra maldita para você E a tua vida não anda Parece que está tudo travado Eu quero conhecer você Que deseja Entregar a sua vida para Jesus Se não tiver ninguém Eu vou agradecer a minha oportunidade Mas se você está aí Esse é o momento Por que me resgatou Por que me resgatou Por que me resgatou